Música Muito bem, são 11 horas e 6 minutos, excelente dia pra você que a partir de agora vai acompanhar mais uma edição do programa da comunidade. Seja muito bem-vindo, a semana tá só começando, hoje é segunda-feira, a gente deseja excelente dia pra você que está aqui do outro lado e também pra você que está do meu ladinho, vestida de uma berinjela selvagem. Roxinho com cinza, bom dia Maranhão. Berinjela selvagem. Uma berinjela selvagem, é. Depois eu vou puxar na internet, o que é essa berinjela selvagem. A forma combinou total hoje, né? É o sapato preto, a saia cinza, a camisa roxa e o batom laranja. Tá uma combinação, descombinando. Ah, sensacional. Aquela história do... Combinando ele que se... Olha, olha aí. Descombinando é que se combina. Rapaz, o Diego hoje tá atento, né Diego? Segunda-feira tem que estar, meu amigo. Vai ficar acordado, despeta. O que tá oito. Sem falar no cabelo, né? O cabelo, mais uma vez, é uma trama inacreditavelmente formada. Só que ninguém sabe onde é, hoje a gente sabe onde é o fim, mas onde começa... Só deu só a sua, meu sabe? Tendência é com a Márcia Lasmar, meu amigo. Semana está só começando com a Márcia Lasmar. E essa camisa rosa com essa gravata azul tá bonitinha. É pra que a gente lembre do outubro rosa e do novembro azul. Tudo junto. E janeiro vai ser vermelho ou não? Janeiro? É isso do ano. VVA. Pessoal que tem filho vai ter que comprar material escolar. Acho que a gente tem que criar mensagem de momento moda. Tem que puxar o freio de mão, Ricardinho. E criar o momento piada com a Márcia Lasmar. Conta essa daí. Ninguém viu. Essa circulou no WhatsApp. Essa circulou no WhatsApp. Mas com você é diferente. Eu vi de um grupo que tem lá uma pessoa, coitada, preocupada com o mês. Aí fala... Atenção, redação. Quero a solidariedade de vocês pra rir da piada da Márcia, tá? Ei, todo mundo tem que rir. Olha, novembro foi o mês rosa. De novo. Outubro foi o mês. De novo, de novo, de novo. Vamos voltar. Volta a fita aí. Vai, vai lá. Outubro foi o mês rosa. Tem tempo pra caramba hoje. Novembro é o mês azul. E vamos torcer pra que janeiro não seja o mês vermelho. Porque o que tem de conta pra pagar em janeiro não tá no gibi. É material escolar, é IPVA. Já pode rir agora. Já, já pode rir. E aí, João? E aí, João? Vai. Olha o seu riso. Ele tá morrendo. É, João. É, João. Vem, vem, vai, vai. Vinha, porque senão vai ver só. Vou cortar aí em relações contigo. Olha só, vamos pro nossa glória de hoje, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, pessoal de casa tá implorando pra eu parar, né? Tô pedindo pra gente também gravar. Segunda-feira. Tá bom assim? Tá torto ainda? Peraí lá. Tem tempo que só, né? Daqui a pouco o Ivan... Agora! Tava certo, né? E agora que tá. Vamos lá agora, impresso, edição de número 1250. Tá aqui, minhas mãos. Eu gostei dessa tirada. Vamos lá! E agora? Lembrei até de um programa que tinha nas madrugadas, né? O Rato Come, a orelha de novo. Ei! 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 Vamos lá! Esse é amaral. Vamos lá, minha gente. O cor de tia assim é melhor, mas eu tô assim. Vamos lá, olha só. Notícia do nosso agora impresso de hoje. Manchete de capa. Infelizmente, três pessoas são mortas e quatro ficam feridas em bar. Mais uma vez aí, um tiroteio danado que acabou na morte de três pessoas e quatro feridas. Mais uma vez aí, Manaus é surpreendida com esse tipo de conduta. Tiroteio que acaba assustando os moradores, assustando as pessoas de bem e assustando quem tava passando pelas redondezas aí. O caso aconteceu ali na zona leste da cidade, né? E aí a gente traz aí essas informações com muita tristeza, porque a gente não quer mais esse tipo de notícia, mas é a notícia de hoje pra poder alertar o pessoal. E a gente traz aqui o nosso agora impresso em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, só o que interessa, por 50 centavos apenas. Amaral. Para acompanhar outras informações, é claro, você acessa o nosso portal de notícias www.entempo.com.br e as informações da capital do interior do Brasil e do mundo além, é claro, das edições digitais do nosso agora impresso e também do jornal em tempo, que hoje traz aqui pra gente, olha só, a homepage do nosso portal destacando o incêndio em Parintins. Clica lá, diretor, na primeira página, notícias do Tadeu de Souza, direto de Parintins, incêndio na homepage, homepage do portal em tempo. O diretor tá mostrando aí como é que acessa a edição digital do Amazonas em tempo, mas a gente vai no portal, lá na home do portal. Uma das principais notícias é o incêndio de Parintins, é só você acessar. Aliás, nós vamos falar disso também nesta edição do programa, agora são 11 horas e 10 minutos, tem uma lista enorme de beijos, Marcelo Asmar. Amaral, pois é, a gente vai falar aqui do portal, eu lembrei que durante a semana toda a gente ficou falando do Agora é festa e sábado foi um show, um espetáculo e eu preciso mandar beijos pra Juliane, pra Júlia e pro Ney, que é vigilante, estava lá de folga, aproveitando a festa, conversou com você, veio conversar comigo também, um grande beijo. A Mara, ele falou um outro nome, né, mas eu esqueci, claro, né, porque a pessoa tava no final de festa, acabada, mas um beijo pra toda a família, viu, Ney? Beijo pra você. Beijo também pro pessoal que fez a carta, sabe aquela carta? O Lucas, ele mediu aqui 18 metros, tá até aqui na nossa mesinha aqui, que a gente vai deixar aqui na nossa mesinha de centro. Quem fez a carta foi a Rosi Kelly e os seus filhos, Vitória, Ágata e João, que subiram lá no palco, fizeram aquela festa com a gente e a gente tá mandando aqui um grande beijo pra vocês, viu? Teve outras pessoas também, foi toda uma equipe que ajudou a fazer a carta, viu? Emily, Giovanna, Fabíola, Sofia e os amigos do trabalho da dona Rosi Kelly, lá da escola municipal Eliana Pacheco. Um grande beijo pra todo mundo da escola municipal Eliana Pacheco, Amaral. Muito obrigado pelo carinho. São 11 horas e 11 minutos. Vamos aos destaques de hoje do programa da Comunidade, um fim de semana violento. E a gente começa com investigação policial. Os policiais procuram agora, os envolvidos em uma execução de três homens do Tarumã na zona oeste de Manaus. A gente alertava outro dia aqui no programa da Comunidade que o Tarumã volta a ser uma área de desova de corpos. Possivelmente esses corpos foram mortos, esses homens foram mortos em outro lugar e só jogados nesta área do Tarumã na zona oeste de Manaus. O crime é investigado pela especializada em homicídios e sequestros e nós vamos trazer os detalhes deste caso ainda nesta edição. A gente sai lá do Tarumã e vai lá para o Jorge Teixeira, Amaral, onde perigo e morte são as palavras. Na mira do crime tem fim de semana marcado por mortes e três homens são executados enquanto bebiam em um bar. A notícia que a gente destacou hoje, agora na abertura do programa do nosso Agora Impresso, a gente destaca também aqui no programa da Comunidade esse tiroteio que deixou muita gente assustada, viu, Amaral? Direto de Parintins você vai acompanhar outras informações, principalmente sobre o incêndio que toma conta do aterro controlado de Parintins. As imagens mostram para a gente a problemática, que não é apenas social, mas ambiental. Existe um impacto enorme e agora que se torna risco. Risco para os moradores da zona leste de Parintins, para o entorno, para o prédio da Universidade do estado do Amazonas e o aterro controlado de Parintins volta a ser um problema público, um problema de todos. Com mais este incêndio que vem sendo investigado e parece, segundo informações de comunitários que moram no entorno do aterro controlado, parece que foi criminoso. Amaral, inclusive tem até foto, a gente vai mostrar na matéria do Tadeu de Souza, que vai ser apresentada hoje aqui no programa. E olha só, Amaral, a gente abriu aqui o programa falando dos beijos e de como foi aí o Agora É Festa. Você vai ver ainda nessa edição como é que foi essa sétima edição do Agora É Festa. Pelo menos 40 mil pessoas estiveram lá na Avenida Itaúba, lotada, completamente lotada a Avenida Itaúba, lá do Jorge Teixeira. Todo mundo para se divertir, é o som de muita música popular e foi muita gente lá fazer a festa junto com a gente que estava lá, viu, Amaral? Isso mesmo, se você está triste, meio capenga, se você está meio desmotivado aí do outro lado, eu vou falar uma coisa para você que está acompanhando o programa agora. São 11h54, levante a sua cabeça. 11h14, Amaral. 11h14, vamos voltar a fita. 11h14, levante a sua cabeça. Faça o Agora junto com a gente, não pare de lutar, a gente está só começando para levar informação, diversão, comunidade na sua TV com as imagens do Agora É Festa. Última edição do ano. O programa da comunidade já está no ar. O programa da comunidade já está no ar. O programa da comunidade já está no ar. E aí, o programa da comunidade já está no ar.